Olá gente, olá meus amores, aqui é Andresa Gonçalves e hoje eu vou falar de um tema que é essencial para realizar qualquer pensamento na realidade física, para realizar qualquer desejo, qualquer intenção. A pergunta é, para você realizar a sua intenção, os seus pensamentos, você tem que estar em frequência com a vibração, em ressonância com o universo? Sim, você precisa estar em ressonância com o universo. E o que significa isso? O que significa estar em ressonância com o universo? Simples gente, se você tem uma intenção, se você tem um desejo, e eu falo um pouquinho mais de intenção, no vídeo anterior de terça-feira, você pode assistir lá e eu falo como que você pode criar a sua intenção. Então, como que você, a partir do momento que você criou a sua intenção, o que você precisa ter, estar consciente, para que tudo funcione na sua vida? Você precisa estar na mesma vibração do universo, para que a tua intenção funcione. E o que significa estar em ressonância com o universo? O universo, Deus, o Espírito Santo, sem telha divina, o que você quiser chamar, o nome que você quiser dar, é puro amor, alegria. Aquela pessoa que quer ser próspera, ela tem que viver com o sentimento de alegria. Então, eu tenho uma intenção e eu quero que essa minha intenção se realize. Tenho que tirar todo o sentimento de apego e ansiedade e vibrar na mesma ressonância do universo, que é o que? Abundância, que é prosperidade, que é alegria. É simples de você observar isso na prática. Observe a natureza, observe os ciclos da natureza, observe o quanto a natureza é abundante, o quanto ciclos são abundantes. Isso é a energia do universo. Você não vê um passarinho triste depois de uma tempestade, você não vê uma árvore chorando, a não ser que um homem vá lá e destrua a árvore, vá lá e machuque a árvore. Mas, caso contrário, você não vê uma árvore sofrendo, porque ela está num ciclo de perder as suas folhas para renovar no verão ou na primavera. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque na vida prática do dia a dia, quando você tem um desafio, ou qualquer outra pessoa tem um desafio, ela tende a se vitimizar, a chorar, a achar que as coisas não vão acontecer do jeito que ela gostaria que acontecesse. Na verdade, ela está num ciclo. Mas, independente de ela estar nesse ciclo ou não, ela tem que viver com alegria, viver com gratidão, porque aí ela está em ressonância com o universo. Mudar os sentimentos. E você muda os sentimentos quando você expande a sua consciência. E para expandir a consciência, é simples. Você precisa estar no momento presente. Você precisa ser mais inteligente. O que é ser mais inteligente? Ter mais conhecimento. Fazer conhecimento e aplicação. Por exemplo, você estuda um livro, você aprende num livro, e você vai lá e aplica, experiencia. Quando você faz essa aplicação, você está expandindo a sua consciência. E aí você tem a noção que funciona, deu certo. E aí as coisas começam realmente a acontecer na sua vida. Isso é a expansão de consciência. Tem gente que passa a vida inteira querendo expandir a consciência, estuda, lê mais um livro, mas não aplica. Então, não vai ter expansão de consciência. A expansão de consciência requer aplicação. E também, gente, requer foco, requer concentração. Você tem que estar no momento presente. Quanto mais aqui, no agora, você estiver, mais em conexão com o teu eu. E principalmente, maior é a tua expansão de consciência. Por quê? Porque você está aprendendo com cada detalhe, com cada observação. E aí, quando você está no momento presente, você também está em ressonância com o universo. Porque você não está num diálogo mental. E quando você não está num diálogo mental, você não cria sentimentos tóxicos, como raiva, medo, ansiedade. Porque você não está criando um futuro. Você não está imaginando algo que vai acontecer, que ainda nem aconteceu, mas você fica imaginando e fica gerando os piores sentimentos dentro de você. Então, você não está no futuro. Você está no momento presente. Então, não tem como gerar um sentimento de ansiedade. Porque você está no aqui e agora. E a mesma coisa com o sentimento de tristeza, de depressão. Você não está apegado no passado. Você está aqui, no agora. Então, quanto mais no aqui e agora você estiver, você está em ressonância com o universo. Porque você começa a calar o seu diálogo mental, aquele falatório na mente, julgamentos, críticas. Você termina com isso, momentaneamente, enquanto você está no momento presente. E aí, você entra em ressonância com o universo. Mas, Andresa, eu tenho uma intenção e ainda não aconteceu. Isso mostra que você está apegado. Que você está gerando ansiedade. Deixa as coisas acontecerem. Quando você solta, naturalmente, as coisas começam a fluir. Possibilidades começam a surgir. Eu falo isso na live de terça-feira. Está lá, o vídeo lá, o poder da intenção na manifestação da realidade. Vai lá, clica nesse vídeo e assiste. E você vai ver que quando você gerar a sua intenção, quando você entrar em ressonância com o universo. Tem a intenção, entrou em ressonância através dos teus sentimentos, infinitas possibilidades começam a surgir na tua vida. Simples assim. Mas, para isso, você tem que entrar em ressonância. Entrar em ressonância é não viver com medo, não se comparar, não criticar, não julgar. Viver um sentimento de gratidão, viver um sentimento de alegria. E as infinitas possibilidades começam a surgir na sua vida. Simples assim. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveite e se inscreva. Clique no sininho, para que quando eu colocar um novo vídeo, você seja avisado que o vídeo está aqui no ar. Curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. Leis. Leis. Leis.